A Prefeitura de Florianópolis vai regularizar imóveis que hoje estão irregulares. Foi lançado agora pela manhã esse plano de regularização de terrenos e imóveis. A Júlia Matos acompanhou. Se ficou interessado, tua casa não está regular, sem a documentação, vamos entender como vai funcionar na prática. Vai, Júlia! Mari é moradora da servidão Martinha Caetano Rodrigues, uma rua não regularizada no sul da ilha de Santa Catarina. E aqui os moradores sofrem com a falta do básico. Água. O nosso problema aqui é a água. Há 10 anos que eu moro aqui, a gente não tem água e precisamos regularizar tudo para poder ter água. E o quanto antes, porque é uma batalha, é uma luta. A gente pega a água emprestado e fica complicado para a gente, não só para mim, como para todos os vizinhos que não tem água aqui. Os moradores se mobilizam há anos para normalizar a situação. Fomos na Câmara dos Geriadores, botamos o abaixo-assinado que a gente fez, mas não tivemos resposta até hoje. Quer dizer, até regularizar os 50 metros, mas da terceira casa para cima não tem como colocar água para ninguém. A falta de serviços básicos, como água e sistema de esgoto, é a realidade da Mari e outros moradores aqui no bairro Rio Tavares. A busca pela regularização da rua já dura mais de 10 anos. Porém, até o momento, apenas 50 metros do local possuem documentação. A esperança surge agora para os moradores com o lançamento do programa de regularização imobiliária da Prefeitura de Florianópolis. São mais de 70 mil imóveis na cidade passíveis de regularização. Nós temos um site na internet, você vai poder entrar na internet, localizar o seu terreno e identificar em quais dos sete modelos que a Prefeitura tem que você vai poder se regularizar. Tem modelos onde o cidadão se une e faz a regularização de todo um conjunto habitacional. Tem modelos onde você pode se regularizar o seu terreno individualmente. Tem modelos que são aqueles lotes instituídos até 1979, que se estiverem nos mapas da Prefeitura, você faz isso com muita facilidade. Vendo a Prefeitura, nós damos uma declaração para você de que aquele seu terreno é anterior a 79 e você vai no cartório e passa o seu nome de maneira definitiva no registro de imóveis. As modalidades de regularização lançados com o programa prometem facilitar o contato dos moradores com empresas responsáveis pela regularização e diminuir as etapas do processo. De 43 etapas que antes eram necessárias para a finalização dos documentos, a Prefeitura adaptou o processo para apenas sete. O que acontece? A Prefeitura não consegue fornecer para esse morador todas as etapas que ele precisa cumprir. Então, por isso, houve um debate gigante, né, desde a pandemia ali, quando houve uma ação civil pública que permitiu que a Celeste não pudesse mais ligar a energia elétrica nesses núcleos, que permitiu que a Casano não pudesse mais ligar a água para esses moradores. Então, essa parceria ficou mais presente, mais forte, porque era muito difícil contratar um geólogo, contratar um engenheiro, porque precisa de engenheiros sanitaristas, advogados, eu sou advogada, precisa de vários personagens, né, arquitetos, para poder fazer esse projeto. Os bairros Rio Vermelho, Rio Tavares e Campeche são os bairros que mais possuem imóveis irregulares e fazem parte dos quase 40% de espaço territorial de Florianópolis totalmente regular. Com as novas modalidades, o locador poderá fazer a regularização de forma conjunta ou individual. O programa de Floripa regular vai possibilitar que as pessoas tenham muito mais do que uma escritura pública, eu acho que dignidade, eu acho que essa é a palavra principal, as pessoas vão poder colocar aí a água, a luz, viver em dignidade. Então, acho que esse é o morte principal aí da gestão. A meta é, até o final deste ano, regularizar 25 dos 70 mil imóveis irregulares na região. Isso significa que, logo logo, a Mari e outros moradores de Florianópolis poderão conquistar a dignidade que tanto lutam para ter. Por isso que a gente simplificou os processos para ter celeridade e ser mais rápido para a regularização. Com bastante esperança que vai dar certo e, logo logo, vai ter água aqui para todos.